Não, está aqui para mim, está aqui para mim, você está bem. Eu vou me compreender, como eu vou me compreender, e eu não me peguei. Eu sou muito ponta para mim mesmo. Uau, eu estou respeitoso de todo o rendimento, mano. Você só conhece-me, mas como eu tenho que falar de minha vida, seguro. Eu tenho que assumir a responsabilidade para me falar, não. Para você ver, o que eu não estou a compreender, de quão touch é o lugar, só não há a visão que o presidente do Srinama, que é de 2012, não é minha casa, não sabemos, eu chamo muito de mentira. Isso é para mim, eu estou a dizer, agora, porque é lastra, é integridade de o lugar, de mim, está, e quando minha mãe está vivendo, não estou vivendo. Não tem discussão de lastramento e bochonamento aqui, para mim, está, uma linha que vai passar, para mim, está inacessível. Mas eu tenho que compreender, eu tenho que compreender, para sobre tudo isso, não é que passa, diante, com Manaus 84, o lugar de minha mãe, está, há uma bonita bandeira de movimento eleitoral do povo. É bandeira original, o símbolo original, com o qual nosso libertador, a funda nosso partido. está guia na Manaus 84. E eu tenho que realizar, com a vista que a bandeira é, está fonte de jovem, emoção, sentimento, nostalgia e felicidade, no povo aqui, não é que se curva, bochonar e lastra nosso hogar. O hogar de minha tata, o hogar de minha mãe, o hogar de nosso turco. O hogar de minha mãe, o hogar de minha mãe, você tem que fazer o fogo de minha mãe, eu tenho que fazer o lugar de minha mãe, Estou bem sério. O problema é que eu vivo todo dia em ter o povo aqui, estou bem sério. E eu proponho mesmo, de ter membro do partido aqui que tem confiança com o líder do NAMI para ser um humilde servidor do povo aqui. Eu não estou todo dia contestando a pergunta. Eu gostaria de desculpar-me para você. Eu vou realizar o primeiro candidato para orientar a roupa e casa da AFP para entender que você está sendo a roupa e dolorosa.